Pula na bola, tem que pular na bola, porra, vai, cata a bola, aê, porra, porra, caralho, pula, pula e cata, porra, se pular e cata, porra, mas se você pular, você cata a bola, caramba, pula que cata, caralho, porra, ele não pula, pula a cata, meu, cata aí, porra, que saco, ele não pula, cata a bola, viu, pula a cata, vai, porra, vai, 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 ai, meu Deus do céu, pula, 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 que caralho, pelo amor de Deus, vai te fuder, meu irmão, caramba, mano, porra, que coxa, né, São Paulo, tá louco, mano, ganhando os pênaltis, vai te te fuder, porra, chuva, É, vai cagando Tá louco, ué Pelo amor de Deus, ué Tá louco, ué Caramba, isso é mesmo Vou pular a cara da bola Porra Que saco, esse Daniel Alves A bosta, Daniel Alves também, rapaz Porra, passando Se fuder, mano Porra, caramba Tempisa